Música Lei for d'álamo, profissional de saúde e a instituição no estado, serviço e a clínica privada Presidente da Associação Médico Timor-Leste, Rui Maria de Araújo Clarifica o profissional de saúde e o tratamento para a paciente e a facilidade de saúde no estado, serviço e a clínica privada Também a lei em vigor e o Ministério de Saúde for d'álamo com o labando Em horas em vigor, o labando, o médico cuida, o profissional de saúde, o enfermeiro, a parteira A lei em consulta são as clínicas privadas A razão importante é que clínicas privadas não funcionam Também garantem o direito do cidadão O cidadão não precisa ir à escolha Se não tem horas em setor público Não tem escolha no setor privado Mas é claro, quando vai setor privado, não tem que ser Mas nem escolha ainda É uma ideia que impõe ainda não É uma ideia que obriga ainda a torrar ainda Agora, se é médico ainda Por exemplo, nem é serviço e é hospital Guido Valadares Quando moras para a consulta e Guido Valadares, nem até tem Agora, nem é o labando, mas não é o labando, mas não é o labando, não é a clínica Não é a luz Não é o labando, não acontece E quando não acontece, não é a autoridade cidadã precisa fazer medidas Ex-primeiro-ministro no Ministro da Saúde, nem afirma Se é médico, ida e hospital, que é centro de saúde, ida a rocafale Paciente, que trata, ida e clínica A autoridade cidadã precisa fazer medidas para ida, nem Antes, nem o primeiro-ministro que a relação a Guzmão Preocupa o profissional de saúde, nem o serviço E a instituição em estado, sim o salário russo-estado Serviço-mos e a clínica privada No nebalo foi receita para paciente cidadã, rodizou, saemoro E a clínica privada, nem o serviço Maritura Costa, Selina Lopes, GMN